Ou seja, você tem um nível de sentimento bem raso no momento. Duas palavras é muito falado hoje em dia em matéria de tempo. Que nós somos fragmentado e que nós somos pessoas rasas. Ou seja, no mundo da informação, a gente tem muita informação, mas sabe muito pouco. Conhece muito pouco a fundo de qualquer assunto. Salvo aquele assunto profissional que a gente está mais ligado, o assunto da família, do cotidiano da vida, a maioria das outras coisas é apenas um conhecimento raso. Ou seja, fragmentado porque de certa forma ele não está ligado a nada, não está ligado a um outro conhecimento maior. E aí que entra o estado de elevação de consciência. Então quando a pessoa pensa que um pensamento mágico é aquele da, digamos, simpatia. A pessoa faz aquela simpatia e acha que o processo mental dela foi suficiente para que ela atingisse um estado de sentimento que pudesse fazer realizar ou acontecer o desejo. Às vezes, muitas vezes emocional e outras vezes material. Então o pensamento mágico é assim. Aí eu coloco um quadro na parede e está tudo certo. Está tudo resolvido. Assim como aquele que fala, às vezes, que aceita Jesus no coração e está tudo certo. Eu não preciso mais me melhorar, não preciso mais mudar. Porque Jesus aceitou todos os meus pecados. Lembrando do vaso chinês que o Heliculto fala, uma vez quebrado, uma hora ou outra você vai ter que ressarcir o vaso chinês. Ou seja, não vai passar impune esse ressarcimento. Porém, nesse estado de consciência, nessa elevação, quando você deixa de ser raso, existe a outra magia, que é aquela magia do sentimento. Porque quando você encontra o arquétipo correto, basicamente ele tem um conjunto de símbolos, vamos dizer assim, que abre uma chave dentro do seu subconsciente, em que provoca em você o sentimento correto. Ou seja, aliado a fatores como eu já expliquei, como utilizar o som do arquétipo, assistir documentários do arquétipo, se envolver com o arquétipo, ir até o local desse arquétipo, encontrar o seu objeto do arquétipo, analisar, estudar, se aproximar, e aí sim a coisa acontece. Só colocar um quadro já é um começo, em que mostra que você já está entendendo um pouco que a decoração da sua casa é um local que influencia você. Ou no seu canto especial, no seu local de estudo, é onde você precisa daquela concentração, daquela motivação, e as imagens muitas vezes lembram você dos objetivos que você quer chegar, qual a meta que você quer alcançar. Sempre quando você olha para o arquétipo, você sempre tem essa sensação, essa impressão. Ou seja, você tem o seu arquétipo da águia, ou do tigre, ou da coruja, mas você olha nos olhos da imagem e você diz, nossa, como esse animal tem foco. Vou dar um exemplo para vocês, como a águia está sempre atenta. Quando você olha para a águia, você sempre vai perceber que a águia está atenta. O olhar dela, mesmo quando descansando em cima de um galho, é sempre um olhar atento. Ser águia é estar sempre atento. Estar em todo segundo, ao acordar, ao ir dormir, todas as horas do dia você tem muito foco, muita atenção. Ou seja, quando você coloca um quadro de águia, quase sempre essa informação passa pelo seu subconsciente. Mas se você não se deixa desenvolver todo esse foco, toda essa atenção, e você se rende a outras coisas que não sejam foco e atenção, dificilmente a mudança acontece. É aí que entra essa mágica, esse pensamento mágico. E, na verdade, nós precisamos do conhecimento mágico, aquele conhecimento que transforma a vida da gente, que estimula, que motiva, que traz um gás ao nosso dia a dia, que faz a gente se sentir melhor, que traz para a gente uma potencialidade diferente da que a gente tem no dia a dia. Ou seja, da que as pessoas mais comuns à sua volta têm. A proposta é sempre trazer para vocês a verdadeira mágica, que é a mudança de dentro do cérebro, do subconsciente para fora. Usar o que você já tem dentro de você como estímulo. As imagens, os sons, os estudos, são apenas gatilhos. Botões que você aperta, e você resolve dar o clique, como eu sempre falo. Dá o clique, aperta o botão e a luz se acenderá dentro do ambiente. Mas, por enquanto, você ainda continua querendo entrar no mesmo ambiente com a luz apagada. Mas, quando você aprende aonde fica o botão, você sempre vai utilizar aquele clique. Então, existem dois pensamentos. O pensamento mágico, propriamente dito, que é esse que dá simpatias, em que a pessoa acha que colocando alguma coisa ali e outra vai funcionar. E existe o conhecimento mágico. Esse sim é o que faz uma mudança interessante na sua vida. Que é aquele conhecimento que está, às vezes, escondido. Desculpa aí a moto. Que está escondido, que às vezes não fica fácil, porque se todo mundo soubesse disso, quem trabalharia para alguém? Quem seria escravo de alguém? Quem se submeteria a certos tipos de ordens absurdas quando você tem o conhecimento? A lei. Você sabe o que está acontecendo. Dificilmente você seria um subalterno. Você não vai mais ser. A verdade é essa. Quando você conhecer... Você se lembra daquela frase que Jesus falou que, quando você tiver o conhecimento, ele vai te libertar? Pois é. É exatamente isso que eu quero falar para vocês. Fujam do pensamento mágico. Não é só colocando o quadro. Mas você deve começar, sim, com o quadro. Com o porquê? Porque prova que você já está investindo atitude. Você está saindo da zona de conforto. Você está indo até uma loja, escolhendo o seu... O seu... O seu adereço, enfeite da sua casa. O seu arquétipo. Isso mostra já uma motivação. Isso causa um efeito em seu cérebro. Mas daí você achar que aquele quadro vai fazer alguma coisa... Ou o arquétipo vai fazer alguma coisa na sua vida... Não, não pense assim, por favor. Não seja um amador. Não seja um principiante nessa área. A proposta é que vocês tenham o conhecimento mágico. E é por isso que esse canal vem passar para vocês isso. Largue o pensamento, esse pensamento mágico, infantil, que qualquer criança teria. Mas, entenda uma coisa. Você começa com a imagem, com o quadro. E aí você estuda aquele arquétipo. Você cria a possibilidade de ir até lá. Vocês se lembram do corretor de imóveis que eu falei? Vá lá conhecer os cavalos de perto. Aprenda a andar de cavalo. Sabe? Faça equitação. Conheça um pouco de como funciona esse animal. Se aproxime dele. Sem dúvida nenhuma, essa pessoa, após chegar próximo desse... Desse arquétipo, ela se tornou outra pessoa. Ela passou a entender exatamente o que eu estava falando. E aí ela teve o conhecimento mágico para mudar. Porque daí em diante, outras coisas, ela usou o mesmo método. Usou a mesma forma para conseguir atingir os seus objetivos. E aí, então, ela entendeu que quando você quer alguma coisa, você traz a proposta da mudança de sentimento. De fortalecer os seus sentimentos. De elevar o padrão dos seus sentimentos. Ou seja, se você é raso no sentimento, entenda uma coisa. Que você pode fazer esse sentimento, em dados momentos, se tornar extremamente explosivo. Ou seja, muito energético. Muito difusão atômica, que diz. Você muda muita coisa à sua volta, para que as suas coisas possam acontecer. Por isso que desenvolver a elevação moral, a elevação pessoal, é muito importante. Porque de que adianta você ser extremamente poderoso, mas ter uma moral baixa. Onde você não tem como meta ajudar pessoas. Você, pelo contrário, você tem como meta explorar pessoas. Você vai ser o melhor no que você faz. Inclusive nisso. E vocês sabem que existe muita gente aqui no planeta, assim, extremamente egocêntricas, egoístas, egóicas, né? Vamos dizer assim. Que trabalham somente para si mesmo, ou para o seu grupo familiar. E a proposta é, eleve-se, cresça, ganhe sim, muita coisa, muita energia, muito amor, muito carinho, muitos amigos. Seja uma pessoa muito procurada. E isso que é importante. Você ter esse carinho, esse retorno, naturalmente, as coisas materiais, se materializam com muita velocidade na sua vida. Eu fico impressionado, assim, com os sinais que eu recebo, às vezes, né? Na minha vida. Então, às vezes falando, eu comento, e às vezes as coisas vão acontecendo. Elas vão vindo até mim, de uma forma muito simples, muito singela. Não na velocidade que eu quero, mas sim como na velocidade do universo, para que eu possa aprender como que funciona. degustar todo o processo. Então, gente, a proposta principal é essa. Trabalhar com os arquétipos é começar a lidar com os símbolos sentimentais, os símbolos do sentimento. Ou seja, a primeira forma de autoconhecimento é você encontrar os seus símbolos pessoais, os seus símbolos interiores, as suas chaves, suas clavas, que quando você encontra elas, você diz assim, Ah, então eu já descobri, como eu faço para descobrir o meu animal de poder? Para, o seu animal de poder é apenas uma chave, uma clava só. Ainda existem muitas outras coisas a serem abertas dentro de você. E a primeira delas, e muito poderosa, é o seu animal de poder. E isso é o animal que, em primeiro lugar, quando você olha, você sente algo sendo produzido dentro de você. ou seja, um sentimento, como traduz isso? Um sentimento. Olhe e sinta quais sentimentos vão se evoluindo diante da sua imaginação, quando você se imagina sendo este arquétipo, na forma deste arquétipo, que sentimentos você colhe, que sentimentos você mais sente que são predominantes em você. É como falar da imaginação inversa e dizer, olha, olha bem o que você imagina. Saiba o que você imagina. Por quê? Porque a tua imaginação vai mostrar, às vezes, os seus maiores defeitos, mas também vai mostrar as suas maiores qualidades e, às vezes, o caminho que você tem que seguir ou que você tem que trilhar. Que, às vezes, você não tem a resposta para isso, mas, às vezes, a sua imaginação tem. Porém, a imaginação também traz, às vezes, sentimentos ruins dos quais você tem que prestar atenção, porque, às vezes, nesse conjunto de sentimentos, alguns são extremamente nocivos e ruins para você e você está sentindo eles. Eu conheci gente que, às vezes, me escreve e diz que tem filmes que sonha, que vive imaginando que está brigando, lutando com a pessoa adversária. Cruza com alguém no trânsito, fecha, então ela já imagina socando aquela pessoa, batendo. Então, aí, eu pergunto, né? Quais é as... O que está fluindo no seu organismo agora quando você presta atenção com toda essa adrenalina que a sua imaginação causou? E a pessoa sempre fala Ah, um gosto amargo, uma coisa ruim na minha boca, uma dilatação das pupilas, um batimento cardíaco mais forte. Então, gente, as coisas são desagradáveis e importunas e podem causar alguns problemas até de saúde na pessoa que constantemente faz seu organismo acelerar rapidamente os níveis hormonais, né? Quando joga o sentimento de uma forma muito rápida, o batimento cardíaco muda de uma forma muito rápida. E tem gente fazendo isso, você desgastando, gastando o Ki, né? Ki é a energia vital. Lembra que a palavra Hei Ki Ki quer dizer justamente isso, né? Essa energia que você tem dentro de você que ela é fundamental, muito importante para que você utilize ela à toa. E lembre-se, a imaginação pode estar queimando Ki, pode estar queimando energia vital, que você não deve desgastar isso, porque é essa energia que te cura, é essa energia que te faz recuperar-se do estresse, do dia a dia, é essa energia que te ajuda a lidar com seus sentimentos, suas emoções, é a do humor, da alegria. E quando você vai ficando apático, é porque você está usando todo o seu Ki, sua energia com fatos que você não precisa. Por isso que parar é importante, meditar é importante, você senta um pouco, relaxa, respira profundamente, saiba que esse Ki é você recuperando o Ki, voltando a sua energia gradativa, você começa a se curar, você começa a voltar a ter paz, dormir melhor, descansar melhor enquanto dorme, e ter energia e pique para o dia a dia. Então, gente, pensamento mágico é isso, você pensa que coloca um quadro na parede e aí a coisa vai funcionar na sua vida. lembrando que não é assim. O quadro irá fornecer uma chave para o seu subconsciente, o som irá produzir mais uma dentro do conjunto do arquétipo, e aí ter contato com o arquétipo será a consagração, essa interiorização da potencialidade do arquétipo. então é um processo gradual e lento, mas que funciona. Lembrando que quem faz obtém os resultados desejados e quase sempre tem muito êxito em suas carreiras profissionais, nos seus relacionamentos com pessoas, assim também como se optar pelos arquétipos errados acaba não dando tão certo. Eu espero que vocês tenham entendido, saibam que existe o conhecimento mágico, que eu traduziria como conhecimento transformador, que é aquele que eleva os seus sentimentos transforma você e a partir daí você é o que sente, você é o que pensa, você é aquilo que mais você tem de sentimento elevado dentro de você. E aí sim você vai começar a materializar toda essa realidade à sua volta. Meu nome é Carlos, este é o canal HPA Kenaton, um canal feito para você que é pesquisador, que é uma pessoa curiosa, que gosta desses conhecimentos místicos, profundos e verdadeiros. Que muita coisa que eu falo foi estudada e arrancada dos conhecimentos secretos que antes eram fechados para as pessoas comuns, entre aspas, que todos são importantes e todos merecem ter acesso ao conhecimento. e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto